A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fiz a vida mais. A vida mais, eu fiz a vida mais. Eu fiz da S&M 9, continuo aqui. Dizem que eu fiz a 2003, quando a S&P está em força de coro. S&P está em força de coro. Então o momento, a escola... a escola foi criada em 2006. Então o momento era que eu ia morar. Nossa! Então eu sou uma... Eu sou um dia para a gente, A gente sempre faz isso aqui. Eu tenho certeza de fazer uma experiência de serrame. A experiência de serrame? É uma experiência de serrame sempre, sobre isso. A experiência de serrame, é tudo. Então é isso aí, eu estou voltando a gente. Eu estou voltando a gente, a gente vai fazer uma experiência. Então, a gente tem que fazer a jornada de SMP, eu consegui fazer. Então, eu estou explicando Então, eu continuo a estudar secundária com Santo Antônio Ecusi. E na época, de 2008, as pessoas eram muito mais e não, mas, quando eles foram mais, eles foram mais doigas e não, 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 não. Em termos de quinto, a gente, a gente tem, a gente, a gente, a gente tem, gente, Quando eu tenho um trabalho, eu tenho um trabalho de vida, eu tenho um momento de fazer o trabalho de estudar e estudar. Eu tenho um SMA de 2º. O que é a área de ciência e tecnologia ou ciência natural? Eu tenho um momento de estudar. Eu tenho um momento de estudar, eu tenho um momento de estudar e estudar e estudar. Eu tenho um momento de estudar. em 2019, 19 anos. Quando eu estou estudando, você acha que é motivador para você? Eu acho que é muito importante. Então, eu sou a mãe. 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 Então, como está aí o Brasil, o que você quer dizer? Eu não é o professor, não tem nada que dizer. Eu, eu... Eu, eu, nós estamos em escola, nós sempre nos motivamos a escola, os matem daquele dia, o pessoal, e outros dois, o professor, Eu sou eu, eu sou eu. Para eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Mas a gente prepara para a gente antes, mas a gente vai lá para a gente. Nós, a gente vai lá para a gente. Sim, é fácil. Então, quando a gente faz uma família, a gente faz muito tempo. Sim, a gente faz muito tempo. A gente faz muito tempo. E quando você estudou, você vai me perguntar? e o que é que eu estou? Eu estudo durante a minha mãe, quando ela estava com a economia, ou que ela estava com dificuldade em casa. Quando ela estava com a escola, então nós vamos lá no dia e tala velho ou sangue ou sangja jangka me canto lá e aí depois ansa o lutein fotocopio musla eha selou seles colan tampa imanisira things here cede sema casa e e lá rumo o sangat sele escola tarde a tua entao Da mesma coisa, a gente não vai para ir embora. Quando a gente está em escola, a gente não vai juntar com o nosso trabalho. A gente não vai pra ir embora, não vai pra ir embora. Temos fotocopios para a gente, tempo que não vai. Tudo bem, tudo bem. Não preocupa, minha irmã está nos contando, porque ele vai conseguir para que outras coisas que nos faça. Eu percebi uma hora que a família econômica é pular suficiente. Onde os sentimentos do momento? O momento é que eu estou aqui com essa história. Com a vida, com a família muda, com a vida muda, Sim, eu não tenho condição. Sim, eu não tenho condição. Sim, eu não tenho condição. Eu sou curiosa. Eu sou curiosa com a minha experiência profissional. E também compartilhar com a minha experiência e serviço até agora. Eu tenho experiência durante a minha negociação. Eu me lembro de 2013. Eu me lembro de novo. Eu me lembro de novo. E a mãe também eu me lembro de novo. ela me ajudou a família. Então, eles me Instagramam com a minha família. Então, no momento, nós precisamos de negócios com o trabalho, então, nós precisamos abrir o dinheiro para o trabalho. O trabalho é muito bom para ajudar nós, então nós precisamos de um trabalho, nós precisamos de um trabalho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. $40. Então, quando a gente sente que os sanolores, é um e-mail para eles. Mas a gente tem uma experiência, e eu sempre tivemos que ter 6 anos de sanolores, e eu também tivemos que ter 6 anos. E quando eu estava falando de vídeos de Youtube, eu estava vendo o nosso vídeo, então, eu estava vendo aqui. Então, eu consegui fazer isso. O que é que é que é que se tornou um lado? Então, quando eu sou de uma planta selva, eu sei de uma planta. Então, eu sei... É que eu estou com a planta, que eu estou com a planta selva... Eu estou com as plantas, as plantas temperas, eu estou com a planta selva. Depois, eu estou com a planta selva, eu estou com a planta selva, Quando eu pedi a minha mãe, eu vou fazer isso. Ok. Mestre, eu não quero. Sim. Eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso para lá. Porque eu vou fazer isso para lá. Eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. A nossa vida foi contribuindo para a sua finalidade. A sua vida foi nosvanosa. A sua vida foi tão feita e muito externa. A sua vida foi a vida e a sua vida. Nós aprendemos para a sua vida, a sua vida foi para a sua vida. Para a sua vida, a tua vida foi com a sua vida. em 2013, a cidade de casa o dólares foi gastada por 1 dólar. Então o dólar, eu gostaria de buscar barra o sonho. Olha a cidade de casa, o dólar, o dólar, o dólar, o dólar, ou 10 dólares. O bote, o dólar, o dólar, o dólar. O dólar já estava usando a cidade. E o lado da Manta, a vida de casa, é muito tempo muito tempo, então, o momento, na verdade, o negócio, o que eu tenho que fazer, já fizemos em 10 kg, quando foi 6 kg, o que foi que eu fiz, mas ainda não fizemos para mim, a supermercado é simplesmenteodenosa. Então, eu tenho 24 corações, eu tenho 45 corações, para venderia, mas na tela de a vermelha, é só plássica, e a presença de todos nós. Então, a gente tem que ter contente e também motivação para a participação para a participação de negócios e experiências. No momento, em 2014, a participação para a participação, para a participação e para a participação e para a participação para a participação de supermercados. Quero ser um aluno para a participação e caleça. Quando a participação nos apoiar a participação, eles estão conhecendo e eles também vão a ocupación e eles米ciam outros ensinamentos Quando a gente faz a loja, trafficamos no ar, isso é ruim quando as pessoas falam a loja, e tem gente para o ar. Então o loja tem uma loja returada. Então é ruim, tudo isso é ruim. As vezes as no equipamento, tudo que vamos, tudo que vamos lá? Tudo que vamos lá? Finalmente, tudo de um manual? deren, tudo de um freradô, A gente tem a ver como ela, o gilera. Mas sem a ver como ela. Mas, quando a gente tem um prédio, a gente tem uma coisa para fazer uma coisa. A gente tem equipamentos. Porque esses equipamentos são feitos? Sim, eles estão feitos. Eles não são feitos. Eles sentem-se que são para, eles estão fazendo o trabalho e eles continuam. no fato ia momento neva loza balacma simona ia mana manager de naba entang sebele karik mana lo que tinha companhia va tambah agorane supermercado sirat presidenang nebara conamana things are hari companhia ida neveh haugusu companhia neotari oisa manakan supplier gelai manatensir taudit mananinara ho supply de antaunya momentu neba siramutiba hau amiba hau sirafodalang hau haba loke duni a companhia nih iha 2015 yang momentu neba 2015 aku mesta hola ona karawida para halo denden kalau karawida nih nemos ekipementu sedagia nafati manual nafati manual nafati oho karawne oho tukwida entang hau tenser kwanang ne tukutolo madrugada kwanang mesak tukutolo madrugada kuah hoto tukwida media karawida ten serhoto tambah kitamentos laya datat tau henebe entang dalaruma udang karawye hamwen adaw ho ting ser fofalik hau ting ser ba tau naang ne tukwida ten ser tau hene freezer freezer selain hebile atentang aur holaan sa hita hoval osam pulsa ba amne ya bijinyo ita hain abaaa amni vi izinyo ita ummmm wanhman atau hal pakala pulsa ahin yang li hau tau sanantara hani nang ih ya freezer nehe Depois, eu não vou falar, depois eu vou falar. Quando eu vi, nós temos, em 2016, eu falei que eu fiz uma colega e eu fiz. Eu tenho uma entrevista de formação, eu tive. Então, eu tenho uma entrevista de formação. Eu tenho uma entrevista de formação em 2016. Eu tenho uma entrevista de formação em dia, eu tenho um trabalho de voltar. Eu aprendi muito para a gente, mas em negócio. Eu aprendi muito para a gente, quando a gente negocia. A gente pode ajudar a gente ou a gente pode ajudar a gente. A gente pode ajudar a gente a gente a gente. Experiência de todos nós. Eu me acredito. Eu aprendi muito, eu melhorar, eu aprendi muito. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito, eu aprendi muito. Eu adiado em uma grande chance, eu ficava em um jogo. Eu continuo com a gente... que nos ajudassem a fazer o trabalho. Então, no momento, o trabalho é muito importante. 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 A gente tem que ajudar a equipamentos. Mas isso é um processo melhor. No momento em 2019, com a covid-19. A covid-19 já foi muito bom. Isso foi para o seu tumor, né? Sim. Então, agora, temos a estar limitada com pacientes. O equipamento é em 2019. Começou. Para o manual, começou no hall. com a gente do trabalho, com a gente do trabalho, com o trabalho e senhores. Então, isso é o serviço, é um facilite, o trabalho, a gente tem que fazer. E, pelo nacho da gente, o cliente, o fato do trabalho, o fato do trabalho, o fato do trabalho, Então, eu já sei lá, eu já sei lá. Talvez o que a gente vai fazer, mas não vai fazer, mas não vai fazer. Agora, você já está fazendo o que você está fazendo? Eu já está fazendo o que você está fazendo. Você está fazendo o que você está fazendo. Então, a gente tem que fazer isso, a dona da casa. A gente tem que fazer o processo de mesac. No ano de maio de 2019, a gente tem equipamentos. A gente tem que fazer o mesac ou a gente fornecer um serviço para a gente mais precisa. No ano de 2019, a gente tem que trabalhar com a gente na rua. A gente tem que ajudar com essa gente. A gente começará com a gente na rua. Quando a gente começa com a gente tem que pagar. A gente tem que pagar. A gente tem que pagar e pagar. A gente tem que pagar e pagar. Então, a gente tem que pagar. a gente já está fazendo o trabalho de saúde. Então, a gente tem que criar serviços de saúde? Sim, a gente tem que criar serviços de saúde. A gente tem que criar serviços de saúde. A gente tem que criar serviços de saúde para a gente. Os pais são famílias estão em casa. Você tem que fazer o serviço para o que você está? Primeiro, a minha staff tem que fazer o serviço. O serviço para o serviço para o serviço para o serviço. A gente vai lá em casa, eu não vou lá em casa. Eu acho que se você IRDUNI já era uma história, eu não vou lá em casa, mas eu não vou lá em casa. Eu vou lá em escola, até o que eu vou lá em casa continuar a estudar, eu não vou lá em casa. A maioria é o mercado. As pessoas que estão lá em casa, em casa é o mercado. Eu não tenho um livro. Eu não tenho um livro, mas eu não tenho um livro. Durante o meu serviço, o desafio que eu tenho, desde o início até agora? O desafio é que eu tenho que fazer com os equipamentos que eu tenho que fazer. Eu tenho um livro para nós, eu tenho um livro para a minha casa, eu tenho um livro para a minhaixia, para a minha vida. Agora, o desafio é que eu tenho que fazer, eu não vou fazer o meu trabalho. Mas depois eu tenho um trabalho. horas da lula tamatira horas ita tem ser hanesang ita tem ser feira o nakakuta para ato atur estida ney dan eleganava e a conaba sirania salário e danita tem ser pau permanente queramba siga atu no ne data neve to isi rabel e simu ser ne direto é dan é dificuldade adi dan emang sa iha negosida agora agora da unha tina indane bahau la la dunha etan de fukuldade tambahane parseru siramos dinambara kona sirak ngeseh ngeseh hau dalam rumah sirak sirak rasik ma telefoni de mana miha karau mana miha karawidi hira yane tolu gaha sirak lori la sirak rasik lori maina haula persijata buka nesang ulok houtensir bafo buka karau tensir udang larang musteng ser pacensi lor manos musteng ser pacensi motor deteng oh hame kabin anda buka me be agorane lahjana agora ne goto tu anesang halo kamangona ho material nebema ki mana hamo strona katak ias testa basica ne si domos etan tender hodis supply ayang itabela partiliyame hau nune mojba belu in jame si momente dan ne hau jameen hau nye oeng musweng leno ye jameen e hau hau gradese tebez hau musla espera katak ohen lorong beli hanesang ne hau tender idane hau proyek idane hau watu suplair naang karau nang karaw nang karau fris baitene kumbi dadi sirane bemak hetang atu hetang sesta basica mana hanesan de daung ne saya hanesang naeng bayi ya itanya kompanye rasik alende husidane karik ihat idade rumane bemak kemana halo fora husidane sing aktividadi agarada daung hanesang hau ni hau watu ala osdang atu hari mebe hau hari ona loza ida ne bahane uang mane itakan itanya dalang maktohene ona galai ita tingser perpara baitene wanserni futuru entang hau ya hanueng hau halo fora husidane aktivida dadi dane hau hari loza nang karau frisku hau atu habukur karau imakina serne mos konzeget prontu hotona tamo hotona hafiaran katak negosio dane bahane uang sirne futuru bahwa ingo sirasei hatu tang nafating negosio dane bah sirnya uang sir albi uang sir albi uang sir albi uang sir albi uang hau 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 karau kita bele fotifali bibit uusi australia karau nia nenek uusi australia mai zonaba karau inang E depois a gente vai continuar, porque a gente vai realizar a vida, a gente vai fazer isso e a gente vai fazer isso. Amém. O importante é a paciência. A paciência é importante. A paciência é muito importante. Então aqui nós adosamos, porque não temo. Não temo no negócio, temo no negócio? A gente vai fazer isso. Temo no negócio. Não temo no negócio, mas temo no negócio. A gente não temo no negócio. E esses animados não temo no negócio. Isso é consequência. Nos anos de riqueza, porque a gente mora acalou, muita gente, que não temo no negócio, a gente mora acalou, Eu não tenho nada a negociação. Quando eu tenho um contrato, eu tenho um negócio de pagar. Eu não tenho nada a negociação. Eu tenho que fazer isso. 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 Eu Clauselier eushilor. Eu tenho que fazer isso. Ainda estou. A gente inventa alguma coisa assinara. A gente não Goare. Ela não inventa alguma coisa como isso. Vamos!! A análise de uma história. Às vezes nós conseguimos trabalhar com a cada uma das bocas, o Biput Sira. A partir desse lugar, nós temos que gastar, vamos, vários problemas nos EUA. Nosso negócio deve ser feito em que há no domingo. Seus nossos negócios de hoje, nos dias de faculdade, eleεια de licenia para dar um lado. e depois eles nos levam para os seus negócios. O que é isso? Quando eu estava no negocio, você tinha que fazer o seu trabalho? Você tinha que ver os seus problemas? Como você menciona? Sim. Primeiro, eu estava no trabalho. Eu estava no trabalho. Eu estava no trabalho. Eu estava no trabalho. Eu sou de Deus, eu sou do que a gente que se quer, porque quando eu sou de Deus, eu sou do que a gente se torne. Eu sou do que a gente não pode me suportar, porque eu sou do que a gente não tem uma família. Então eu estou contando que a gente não tem um salão, eu sou do que a gente não tem muito mal. E depois, tu irá falar mais com o parceiro. Ok, então você está bem, não é só o parceiro? Parceiro, sim. Você está com a colaboração do serviço neve dia? Sim, sim. Você está em 2013? Você está agora? Você está aqui? Você está aqui no supermercado. Você está aqui no supermercado? Sim. A motivação do supermercado, sim. A motivação do supermercado, sim. Após a decisão, a capacitação, sim. Durante o colegas-comuncie, a capacitação. Para que alguém tenha que me enxergar. Você ainda não está em vida. A capacitação. A capacitação, sim. Sim, sim, minha capacitação. Eu agradeço a todos. Eu acreditarei muito a todos vocês. e também a gente, a gente tem que fazer isso, e nós temos que fazer isso, e nós vamos 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 fazer isso. E aqui, vamos ver uma semana, se a gente vai fazer uma história de italiano, e vamos lá, e vamos fazer uma campanha pública. Então, o que você quer fazer? Hoje estamos com uma beijinha, a gente tem um professor e conhecimento. Nós vamos trabalhar em um carreira profissional. Agora nós vamos fazer a nossa vida. A gente vai falar com a família, como você pode fazer esse sede? Eu sou a família. Eu sou pai e mãe. Eu sou a mãe de Sanol, eu sou a mãe de Deus, eu sou a mãe de Deus, e eu sou a mãe de Deus. Eu não gostaria de fazer isso para ela. Eu gostaria de fazer isso. É uma maneira de ter a ver que você já tem uma vida, e quem quer dizer que é que você quer dizer? Sim, sim. Sim, sim. A ver que você quer dizer que você já tem uma vida, você quer dizer que você quer dizer que você já tem uma vida? Sim. Eu tenho uma família aqui. Eu tenho certeza que eu tenho que fazer isso, eu tenho certeza que eu tenho certeza que é isso. Então, isso é uma coisa que nós temos que fazer. Então, se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso. o Brasil é o Brasil e todos os outros países. Quando o Brasil já fez pessoa, eu fiz ativamos a gente trabalhar e agradecer porque a gente não pode conseguir. Porque para a gente estudar, ele vai te dar uma olhada que não tem que casa, e quando a gente tem que falar. Assim, e que as pessoas estão trabalhando em férias, isso ao ligger para eles, e a gente vai ver se encontrar algo mais rigoroso. Novamente, para mim, sem dúvida que nós estamos fazendo o nosso segundoум. E os resultados disso vocês estão fazendo, porque nós não conseguimos ter a esse assunto, então nesse caso, nós vamos criar o nosso aberto. Isso é um dia, então a gente tem que falar a família, Sim, eu tenho um pouco de gasto, tempo 5, e o gasto como 1 a anno de 60 anos de 같습니다. É isso mesmo, quando o ministro começou a ter uma das pessoas, agora há um pouco de gasto gasto, me dá. Sim, quando eu trouxe para a gente, eu tenho pouco de gasto, até o gasto. As pessoas que estão passando em quanto tempo, hoje existem pessoas que têm tempo de serviço ou de família? Como é o Inang, há tempo e é o serviço. A gente tem um tipo de serviço, mas no tempo, tem um trabalho, tem um trabalho, tem um trabalho na escola. Tem um trabalho preciso. Agora, a gente quer ter esse trabalho, com os atosco. Nós é o ... Assistente. Isso não é atendente, então, somos assim, ou então, ele se levanta, ou seja, Hoje, nós vamos aprender de ter um serviço. Nós aprendemos o serviço lá. Agora, nós vamos aprender. Nós vamos aprender o futuro, porque nós vamos aprender o futuro. Nós vamos aprender o futuro. Nós vamos aprender tudo. Então, nós vamos aprender tudo o futuro. Se eu atender o futuro, eu preciso ir ao lado de casa. A gente não precisa ir ao lado de casa. Significa que eu preciso ir ao lado de casa? Quero dizer que eu não soube independente. Sim, não é, mas eu só ensino para a minha mãe, mas eu tenho que trabalhar com a mãe de casa, quando a gente se eu não me interessa, ou eu vou deixar com a mãe de casa, Mas não é? 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 Depende de você se irá. Se não tiver uma mão pra ir à escola, eu tenho que aproveitar. Então, eu tenho que aproveitar. Quando eu tenho tempo de trabalho, eu tenho que aproveitar um serviço para o futuro. Eu tenho que aproveitar. É, eu sou sempre um convidante. Eu sou sempre que, tornando os edifícios. Eu sou sempre que, então, compre-la o trabalho. O trabalho foi que não fosse tudo. Eu sou sempre que vamos dar tempo livre com vida. E este ano, vamos sair com a família. O dia, o dia, o dia? o problema. O importante é que o transporte é muito importante. A gente está contenta. A gente tem o dever de ser minha em um trabalho. A gente tem que ser cumprido. A gente tem que fazer isso. A gente tem que esperar o futuro. 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 A gente tem que esperar o futuro, e países precisam ter que esperar o futuro. O далее vamos gerar. Agora vamos, do que養emos, CabAN de Fora, A gente se vê lá no Brasil, mas a gente se vê lá no Brasil, porque a gente se vê lá no Brasil, então a gente se vê lá no Brasil, e a gente se vê lá no Brasil, e a gente se vê lá no Brasil. Depende de ser o Brasil, no futuro mesmo, depende de ser o Brasil. A gente se vê lá no Brasil, se você quiser fazer isso. Eu sou a história Inspira TV Sao, e eu sou a Belongia Mencia. Quando eu terminava a sessão, Então, o que eu acho que é muito bom, então eu acho que o Fetomaluk será é muito diferente. Eu acho que o Fetomaluk será é muito bom. Eu acho que o Fetomaluk será é muito bom. É muito bom para o meu pai. Então, eu já fiz o meu pai, é um tempo no Brasil de acesso a asuntos de seus amigos. Então, o que é isso? Todos os negócios são iguais. Entretanto, qualquer negocio é uma única. Sim, só é uma coisa melhor. Tecnologia... Então, a gente vai fazer isso agora e agora, a gente vai fazer isso agora, e a gente vai fazer isso agora. Importante é ter iniciativa, importante é ter a dinas, importante é ter a iniciativa, porque a gente vai ter sucesso. Mas que a gente vai fazer isso, então, é preciso estudar isso, é preciso. É importante que você tenha que fazer isso. Mas se você tiver que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Obrigado por vocês. Obrigado pela mensagem. Obrigado por vocês. Eu sou a Dada Lia para a Mariana da Costa e a Programa FETO-Hikariida. Depois disso, eu sou a Mariana compartilha, aprendendo sobre sucesso não depende do nível de educação não depende do nível de educação. Nós temos que fazer isso o formo de educação que significa que tem um problema, não pode impedir a gente ou não pode fazer isso. Nós temos que fazer essa vontade para a mudança de educação e aproveitar a nossa forma. Eu espero que você tenha gostado de compartilhar e inspirar e motivar para a mudança para a mudança para a mudança para a mudança de educação. Eu sou Adriana Garcia, muito obrigada, e tchau, tchau. e tchau.